Vem que vem Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, raparigas, em você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Serve de imperador, papai É som de boletão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela acha pequena Volta, rapariga Sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Falta, rapariga Melhor,적ia Solta, rapariga Volta, rapariga Obrigado. 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 Obrigado.